Olá pessoas! Vamos continuar e Vamos testar Contra A primeira site quest ali Agora eu vou ficar nessa de Eu boto aqui o Ken Eu vou ficar aqui Depois de ficar nessa Gostei O meu Deus Eu vou ficar aqui Eu vou ficar ali Mudo Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Pelo tempo Peraí, deixa eu ver os ataques dele. Tem alguma coisa aqui? Ok. Ah, se acertar eu posso apertar o X de novo. Ok. Ok. Ele tenta explodir. E aí se acertar o X de novo. Ele... Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus do céu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não me preocupa! Vamos te ver com o que? Não me preocupa! Vamos te ver com o que? Vamos te ver com o que? Não me preocupa! Não me preocupa! Não me preocupa! Ahn... 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 Tem coisa para cá? Hum... Você tinha antes? Vamos, vamos, vamos até fazer uma coisa para trás! Tem coisa lá para baixo Olha, qual o outro não? Vamos cair, foda-se Você queira passar uma escada? Meu deus! E você? A chave que o cara perdeu Ah, aqui Fotos elementais Significa que eu posso dar uma melhorar aqui 15 Olha Ui Ah, mano, eu vou ficar usando ela mesmo, usando como Healer Como... Magia Magia Como Maga Como Magia A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe A Mãe Olha, eu cheguei no máximo ali, olha 251 Eu já fiz tudo Fazez-se Tá lá 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 Tá lá 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 tem uma uma site aqui que tem que devolver a chave do cara não ah é tem que devolver a chave tem que dar o remédio para a barriga o tempo todo essa esses espelhos ali verdes ae 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 eu sei que seis de dano mas que rapaz é o dano dela de de não primeira vez que acontece o cachorro já volto e depois de mais de oito horas de jogo o primeiro creche a primeira vez que para show o 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 Apenas uma vez que eu vou fazer um vídeo para você. Você pode me ajudar a se sentir bem. Entendi. Então, Palmina, por favor. Sim, por favor. Eu vou fazer isso. Apenas uma vez que eu não vou fazer. Apenas uma vez que eu vou fazer. Apenas uma vez que eu vou fazer. Apenas uma vez que eu vou fazer. O que é isso? O que é isso? Não tem nada que me desculpar. Mas a gente está lá para 53, eu tenho que vir para cá mesmo? O que é isso? 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 É o seguinte... Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá. O que é o level desses bichos? Mostra o level, caceta! 53! Ah, amigo! O que é isso? É um descanso de descanso. Um pouco, um espelho que flutuou. Ah, eu acho que ele... Ah, tá. Ok. Ok. Eu vim pelo caminho mais curto. Um caminho mais... Um caminho mais... Mais longo. Tá certo, tem os níveis... Os níveis baixos. Eu tô voltando porque tem coisa pra cá. Vou levar para prazer. Ou prazer. Ficou nunca de me deixar. Ou prazer? Oh, minha mãe não me deixa também. Um, eu vou levar prazer em mim. Um, eu vou levar prazer em mim. Um, eu vou levar prazer em mim. Um, nunca mais que eu vou levar para... Um, eu vou levar em mim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Toma E aí Mais um pouquinho chegou E aí E aí Mano Dá para usar esses troços aqui de Kuki né Tem um monte E aí Se usar Não Ah que pena Oh queria testar Ele não sobrepõe E aí E aí E aí E aí E aí E aí O combo dela, você não precisa nem apertar o X, é só segurar o X, olha o que eu sei. Toma! Level 13, rapaz. Vamos! Assim, eu já tinha falado que isso pode acontecer, principalmente com jogos modernos. Mas a minha sorte é que eu siga a minha mesma risca, né? Para não crashar, passeio de level, vamos salvar. Agora a gente continua. Que lindo! Olha para a boleta. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! É só um lugar para você chegar ao seu lugar. Eu também estou pesquisando uma coisa no meu livro. eu acho interessante como nesse mundo o fato de você ser a alma né o fato de você ser a alma você pode ir para qualquer lugar quando você explorou as ruas, você pode encontrar bubbles dentro das arenas de batalha, há dois tipos de bubbles Hailing bubbles? Hailing bubbles? Parece que é uma Hailing Bubble Pode ir para qualquer mulher E é uma Hailing Bubba Pode ir para qualquer Maria Que maneiro! Que maneiro! É... Deixa eu ver um negócio aqui. Ela tá como... Eu tô como esse aqui. Ah! Oh! Ah! 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 O que é isso? Vamos lá, vamos subir Vamos lá, vamos subir Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, está aqui para baixo Oh, uma arma para Palamina? Ah, mas não é o Não, é o que eu estou usando Na verdade, nenhum dos Ela sem nada? É, ela sem nada O que é que eu não amo Palamina sem nada? Deixa eu falar Naya, está em um lugar? Naya, você está em um lugar? Naya, você sente um grande poder? Naya, você tem uma força de poder? Naya, você sente um lugar de poder? Você tem um lugar de poder? Ah, não é? Será que não é aquele inimigo grandão que é tipo um crab, porque ele tinha mania de jogar folhas de spawner? O que é isso? Apenas uma pirueta! Ai, ai, tá maluco? Toma, seu ridículo. Ai, tá maluco? Tchau, tchau. Tchau. Ah, eu vim apertando muito errado. Ah não, o sistema de escolher é muito ruim. Ah, eu vim aqui. 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 Eu vim aqui. Eu vim aqui. Ah, 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 eu vim aqui. Eu vim aqui. Ah, eu vim aqui. Ah, ia vim. Eu vim aqui. Ah, eu vim aqui. É só usar a tregua. O que é isso? Ah, ele vai subir. Caiu. Agora, agora, agora. Ah, esse é o normal dele. Toma! Ai, que legal! Eu posso atacar o olho dele. Não, 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 não. Toma, toma, fica sem um olho aí, olha, o outro olho está bem, tira o outro olho, tira o outro olho, tira o outro olho, isso, isso, esse daí é um clássico, um clássico na série mana, que o ponto fraco dele é o olho, você tira os olhos dele e você consegue dar muito mais nada. Você sabe que isso está sendo simplesmente estranhado? Você sabe Eu sei que você vai para a Mâna. Obrigado pelo mongeiro a crescendo, vai ser um sustentador que precisamos dar. Minutamente até a verdadeira, lembra a mente do que não consegue dizer. Mas se ele não consegue mais sucesso, não se obriga. Não se convivera com o Senhor Jesus ou o Senhor. Aqueletra é o meu nome para a Mâna. Nós também temos o meu trabalho para o futuro. então meu deus eu não acredito que estou concordando com ele não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não acredito que estou concordando com o cara que parece o vilão. Ele falando que vida vazia deve ser essa de jogar. O que é isso? 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 É tudo. Mano, eu estou aqui a maior tempão já, tô tentando pegar essa porcaria aqui. Seja lá o que for. Eu não me acostumei por quanto ela... Melee? Uma Maga Melee O D'Eso Olha A Coração Você pode ir mesmo, pode ir Por aí? O... O D'Eso? Não é mesmo assim? Será que eu estou fazendo isso? Qual é o meu mor visto? É o meu moro Eu... E agora a garota tá começando a pensar, pô eu realmente quero me matar? Eu realmente vou me matar. Pega sua, menina. Ah tá, é pra subir, olha. A força de poder. 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 Não sou eu, não sou eu. Entendi. Ah, eu tava tentando lembrar, o que foi que eu tava tentando subir? Acá. Primeira vez tendo pop. Eu acho que eu estou fazendo isso. E aí Sai mulher coja, que me postaram Toma É muito Eu tô apertando muito errado Desce Desce Deve ser esse Chora Será que tem mais coisa maior pra cima? Será que tem como subir ali? Parece que não É, não tem como não Parece que pra ele não sobe Ah Ah! Será que estamos no level 14? Estamos começando a melhorar. Tentar mais uma vez. Tentar mais uma vez. Tentar mais uma vez. Tentar mais uma vez. Aqui é o que? Você não está funcionando, mas ele deve precisar de um jogo. Você tem um jogo que pode passar por você. Você consegue usar magia. E vai saber o que você pode passar por você. Olha aqui, cara. Eu acho que não posso usar magia, mano. Ah tá, eu não posso pensar demais já porque eu tô sem MP, tô burro eu. E aí 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 Aumenta o dano de elemental de Lua por 10% então Ok E salvar Isso é porque eu estou no capítulo 2 É pra eu voltar Mano, vamos ver se eu vou falar com o Niccolo rapidinho Eu quero muito falar logo com ele É pra eu voltar Não sei se que você vai ficar com isso Meu pai, eu não estou com certeza Se você ficar com medo, você vai ficar com medo de me ajudar Eu já estava com medo de me ajudar Eu já estava com medo de me ajudar Mas isso é um lugar que eu estou fazendo Eu já estou com medo de me ajudar Meu pai, eu sou um amigo que você vai me ajudar Eu sou um amigo de hoje E então, você está com uma espécie de espécie O que é isso, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei o que eu não conheço, né? Todos os hermosos, e todos os hermosos... Meus filhos e a senhora Palmyna, por favor. A senhora Palmyna? Já estou com medo de conhecer a senhora. O que é isso? Na verdade, eu me pedi a palavra Palmyna. Eu me pedi a palavra para o Palmyna. Eu me pedi a palavra para o Palmyna. Sempre há uma palma de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Não tem isso, então eu não pensei que a senhora não escolhida. Não me pedi a palavra. Se você não me pedi a palavra, eu vou ser um tate. É um maluco, você. O que é isso? 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 Eu vou deixar o seu poder esperar. Eu quero ser uma espada de Mico. E eu quero ser uma espada de Ayristania. Eu quero estar na terra de Ayristania. Eu sou uma espada de Ayristania. Nós irá ter uma espada de Ayristania. Você está falando pra esperar o Zonjo Bruce. Você está falando pra esperar o Zonjo Bruce. Eu não vou ir, né? Se não, não se não. Se não, não se não. Mas eu não vou estar com a exame de uma espada de Ayristania. Eu estou preocupado. Eu não preciso de mim. Não é isso, não é nada de mim, mas não de mim. Não é um homem que me faça. E Ian, você pode ter um novo homem que você faz um bom cidade. Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Díquita, por favor, você pode me ajudar a te ajudar. O que é isso? Mas, eu não sei se que eu não sei se que você quer saber. Se você não está em qualquer lugar, se você não está em qualquer lugar, eu tenho que escolher o motivo. Eu não sei se eu escolher o que você quer saber? O que é que você me envolveu? Capítulo 2, eu acho que é errado. O que é que você me envolveu? Eu acho que você vai me enviar, mas... Se você me envolveu, eu preciso ir logo. Se você me envolveu. Que trevas... O que você está fazendo? O que é que você me envolveu? Eu nunca me envolveu. Eu nunca me envolveu. Eu nunca me envolveu. Eu nunca me envolveu. Eu vou te encontrar! Eu não sei. Eu não sei. O que é que você me envolveu? O que é que você me envolveu? Eu não vou até a hora de ir ao lado. Hum... Pelo menos... Eu não vou me envolveu. O que é que você me envolveu? A Andine explicou porque chamou ela, né? Acho interessante que até agora... Todos tiveram explicação, menos o de fogo. A de vento. Foi porque ela queria trazer o vento das mudanças, né? Ela não queria manter a forma que estava. Ela queria mudar. Ela queria fazer coisas diferentes. O... Da Lua. O amor dele para o passado. E... O foco no presente. Não, ele estava perdendo o foco no presente. Ela meio que deu para ele o poder. Para ver se ele consegue focar no futuro, né? Que é tudo relacionado a tempo. E agora a água... Que falou que ela... Conseguiu... Com uma água extremamente forte. Conseguiu... Derrubar muitas coisas. Fazer com que florescesse e tudo mais. É, não. Florescesse não. É, crescesse e tal. Cada um tem seu... Motivo. Até agora o do fogo não apareceu. Da terra... A mulher virou pedra, né? No começo do jogo. Agora falta os do... Que eles estão esperando. Da luz e da... Da escuridão. Veremos como é que vai ser. Mas eu tenho certeza que eles não vão ser jogáveis. Eles podem ser igual a... Do fogo. A menininha, a Rina. Porque... Eles falam que só tem cinco jogáveis. Quatro já estão aí. Falta só o da... Da madeira. Bom, gente. É isso. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.